Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro de São Paulo. E lembre-se que o programa passa ao mesmo tempo na TV pela Parabólica e também pelo Facebook. E você pode assistir também pela Claro TV e Net TV, se você é um assinante. Bom, e o programa Mercado Futuro está em todas as redes. Eu não vou repetir tudo que eu tenho falado todo dia aqui para vocês, mas vocês podem seguir, que tem outras informações além da entrevista. Tem foto, tem texto, enfim, coisa que eu ponho lá no LinkedIn, no Twitter, no Instagram e por aí vai. Bom, esse programa que vocês estão acostumados a ver, ele começou, um dos motivos, um das alavancas, né? Ele começou porque eu achava isso lá atrás, que o produtor brasileiro era muito bom em tudo. Ele só não sabia vender o produto. E isso ocorre ainda em alguns casos. O fato é que hoje existem mecanismos modernos, interessantes para se financiar, para, enfim, para fazer o famoso barter, que é por troca de produto, de insumo por produto ou defensivo, produto, enfim. E agora, no último, lá no dia 11 do mês passado, de abril, foi lançada uma plataforma para negociação, para produtores e traders e empresários, enfim, para quem quiser financiar o agro. É a tal CPR, vocês conhecem a CPR, acho que é um documento mais conhecido aí do agro, né? A Cédula de Produto Rural, CPR, e a Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, lançou uma plataforma para ter a CPR, não é virtual, é eletrônica, me fugiu a palavra, virtual, é eletrônica. Para saber o que é isso, como vai funcionar e tal, eu vou conversar com o diretor executivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias, o César Costa, e foi lançado um grande evento, presença de ministro, de gente do Ministério da Agricultura, do Ministério da Economia, fora, pessoal da Bolsa toda. O lançamento, pelo visto, foi um sucesso, eu vi foto, filme, etc. César, conta aí como é que vai ser esse negócio, o que é exatamente a CPR que vai rolar na BBM. Bom, Resch, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar com você. Já te falei que aqui a casa é sua, você pode vir quando quiser. Obrigado, Resch. Resch, a plataforma que nós desenvolvemos, que é a Bolsa Agro CPR, ela foi criada para fazer a emissão e o registro da Cédula de Produto Rural, o registro das garantias da Cédula de Produto Rural em cartório, totalmente em formato digital. Então, nós customizamos uma plataforma em que aqueles agentes que financiam os produtores rurais, pode ser as revendas de insumos, sementeiros, os químicos, enfim, todos aqueles que adiantam insumos ou recursos para os produtores rurais, eles podem utilizar a plataforma para emitir esse documento de uma maneira 100% digital com as assinaturas dos emitentes, que são os produtores rurais e eventuais avalistas, também com a certificação digital. Então, nós estamos criando aí um documento eletrônico, nós estamos tirando aquilo que comumente é papel e estamos transformando esse documento em eletrônico, envelopando aí todos os anexos, as garantias, num único documento integrado e seguro. Então, isso é 100% eletrônico, que fica custodiado em servidores, e dentro da segurança da ICP Brasil, da certificação digital. Então, é um documento seguro. E, com isso, nós acreditamos que abre aí uma janela de oportunidades para que esses agentes que financiam os produtores possam, se eventualmente não forem ficar com esse produto no vencimento, porque ele financia o produtor, para receber o produto em pagamento na data de vencimento. Ele possa anunciar, na nossa rede de corretoras, a possibilidade de vender aquele produto que ele vai receber no mercado secundário. e aí facilitaria, a gente criaria aí toda uma rede de possibilidade de negócios dessas CPRs no mercado secundário. Essa CPR, apesar de eletrônica, ela é entrega física só. É, nós vamos trabalhar com a CPR por entrega física, não é a CPR financeira. Nós sabemos que existem duas modalidades. Na verdade, são três, a CPR financeira, a física e por índice. A BBM vai trabalhar, nesse primeiro momento, com a CPR somente para entrega física. E nós estamos prevendo dois tipos de CPR na plataforma. Aquela que nasce digitalmente na plataforma, é criada, é nascida e assinada lá. E aí nós temos os agentes que vão nos cartórios para fazer os registros das garantias em cartórios em qualquer lugar do Brasil. E tem a CPR, aquela que nasce papel cartular, em que a gente pode também digitalizá-la, transformá-la em eletrônica e também com a possibilidade de eles anunciarem a venda do produto no futuro. Eu não sei o que é cartular. Cartular é papel. Ela nasce em cártula. Ah, tá. Desculpa, minha ignorância. Então, e o que a BBM vai ganhar, vai cobrar para fazer isso? Como é que vai funcionar? Olha, a emissão da cédula, existe uma tabela de custos, né? Dos agentes que forem utilizar a plataforma para emissão e registro. Então, você tem ali níveis de custos. Se for só a emissão com a certificação digital, os agentes vão pagar um valor unitário, né? Pela emissão e pelas assinaturas da certificação digital. Se quiser fazer os registros das garantias em cartórios, aí você tem os custos adicionais, que são os custos de cartórios, evidentemente. Pois ali não é para mim, é cartório. É cartório, mas nós temos os agentes, que são os agentes, os despachantes extrajudiciais, que vão se encarregarem de fazer esses registros. Então, aí você tem os custos do cartório e desses agentes. E esses são custos normais que os cartórios cobram e que não tem relação com a atividade da emissão da cédula dentro da plataforma. Então, se ficar sem as garantias, aí é só a utilização da plataforma. Por exemplo, eu faço lá uma CPR na plataforma, uma, dez mil, sei lá. Não é aberto, só vai ser aberto se eu quiser anunciar o produto que eu não estou a fim de receber. Sim. É isso? Quando você adere à utilização da plataforma, você, no caso, uma revenda de insumos, por exemplo, ela vai aderir, ela faz adesão ao sistema, ela recebe uma senha, ela cadastra seus operadores, são as pessoas que são as responsáveis por criar os documentos, e levam a assinatura dos emitentes, no caso, os produtores rurais que estão sendo financiados, e só eles têm informação dessa relação comercial entre eles. E essas informações não são expostas ao público. Se, naturalmente, esse credor quiser encontrar um comprador no mercado secundário do produto, da CPR no vencimento, ele pode anunciar dentro do ambiente da Bolsa, que os nossos corretores podem encontrar esse potencial comprador final do produto, e aí eles celebram um contrato a termo de compra e venda para entrega futura. E depois a transferência da cédula é feita por endosso eletrônico diretamente do credor ao novo credor. Tá bom, nós vamos ao intervalo, eu converso com o diretor executivo da BBM, Bolsa Brasileira de Mercaduras, o César Costa falando de uma nova ferramenta para se financiar. Eu devia ter dito isso no começo, mas diria depois do intervalo, um outro motivo porque esse produto tem, está sendo lançado num momento crucial, mas vamos ao primeiro intervalo. Oi, estamos de volta para o Mercado Futuro, o assunto é financiamento de safra, né? E o meu entrevistado é o César Costa, que é diretor executivo da BBM, está falando da plataforma que eles lançaram aí para a emissão de CPR. O que eu ia dizer no começo do programa e que eu não disse, e porque é que eu acho que é o momento muito oportuno de lançar esse produto, é porque não é a primeira nem a segunda vez que o governo, atual governo, tem falado primeiro e não querem mais equalizar juros de financiamento, o plano de safra. Isto é, como a taxa de juros oficial está baixa, ele quer que o produtor entre no juros de mercado. E o governo não, hoje mesmo eu li, aliás, no material de vocês, acho que foi a declaração do representante do Ministério da Economia, dizendo exatamente isso, que o agro cresceu muito, muito mais do que a capacidade do governo financiar. Então, aqui, essa CPR eletrônica é uma maneira de você se financiar. O produtor, eu digo, ele vai comprar semente, ou ele vai trocar, fazer o barter, por defensivo, o que seja, e ele faz via vocês. E é qualquer produto, não tem restrição nenhuma. Não, é qualquer venda para o produtor que esteja financiando o produtor rural, para ele colher o produto no futuro, é passível de registro da criação desse documento. Agora, a CPR, já há 25 anos, quando ela foi criada, desde 1994, quer dizer, ela se transformou efetivamente no principal instrumento de formalização do financiamento ao produtor rural, do financiamento privado ao produtor rural. Isso foi ganhando corpo. Você está corretíssimo, nós estamos vendo aí a discussão do novo plano safra, quer dizer, o governo está com dificuldades na concessão dos recursos, está falando até em médios e pequenos, priorizar, priorizados. E aí, essa plataforma, ela vem efetivamente para poder auxiliar nesse ponto. Isso foi, deixou os representantes, tanto do Ministério da Agricultura, quanto da economia e até mesmo do Banco Central, que estiveram presentes, quer dizer, viram a nossa iniciativa com bons olhos. O que significa? É que nós vamos criar um instrumento para a emissão desse documento com qualidade, com a possibilidade dessa emissão, encontrar um comprador final e, com isso, aumentar os recursos privados para o financiamento da agricultura. Isso de uma maneira 100% eletrônica e um documento de qualidade. Isso também até gera a diminuição de custos desses agentes na emissão desses documentos, porque nós vamos já disponibilizar para eles CPRs padronizadas de qualidade técnica e jurídica, que até eliminam alguns outros custos de departamentos que, eventualmente, eles possam ter e, consequentemente, diminuindo os custos, eles podem aumentar, melhorar a condição de financiamento ao produtor. Então, quer dizer, nós estamos apostando, acreditando nisso, que realmente nós estamos colocando no mercado uma plataforma que vai ser muito boa para todos. E com um detalhe, né, César, que com a garantia e com a segurança que a BBM dá para as outras atividades, né? Sim, nós temos já uma experiência, basicamente... Tem para uma setoria, a câmara arbitral... Basicamente, Hesh, praticamente quase todos os compradores de produtos agrícolas no Brasil ou eles são clientes de alguma das nossas corretoras ou são de conhecimento dessas corretoras. Então, nós temos aí uma grande rede, uma capilaridade, né, com mais de 130 corretoras de mercadorias no Brasil inteiro, que são homens de negócios, que estão no campo, que conhecem esses potenciais compradores, os produtores rurais. Então, eles serão os responsáveis, os agentes comerciais, para poder apresentar essa proposta ao mercado, tanto aos financiadores dos produtores rurais, como na possibilidade de encontrar os compradores finais desses produtos, uma vez emitido o documento dentro da plataforma. Quando eu emito uma CPR, aí, num jeito tradicional, mas falando nessa aqui... Por exemplo, alguém vai me dar X sacos de sementes de milho para plantar, sei lá, 200, 500... E ele vai receber... O que eu combino de milho? Tem uma produtividade que eu combino? Eu vou te entregar tantas sacas? Os financiadores dos produtores, normalmente, eles sabem o valor do produto, né, que eles estão entregando para o produtor o valor presente, evidentemente, devem julgar uma taxa de juros, olhar o valor futuro do produto e fixa naquela quantidade de produto a receber. Quer dizer, veja por que eu estou te perguntando isso. Porque, de repente, eu financio, sei lá, eu gasto, né, eu sei que eu vou gastar 30% da minha colheita para pagar essa CPR, tá? Mas, de repente, eu tenho uma produtividade maior do que eu imaginava e o preço do milho que eu esperava que tivesse 35% vai estar maior. Quer dizer, eu fiz um excelente negócio. Na verdade, a CPR, ela já define a quantidade e a qualidade e o local do produto onde será entregue. Então, independentemente da produtividade do produtor ou quebra, ele não interfere. Ele é um valor, uma quantia certa. Ele tem que entregar aquela quantidade de CPR que está convencionada no documento, na cédula. Então, se o produtor, ele definiu que na data do vencimento, por exemplo, milho, segunda safra no Mato Grosso, em agosto, ele vai ter que entregar 5 mil sacas, independentemente do índice de produtividade que ele teve ou do preço futuro do produto, ele tem que entregar 5 mil sacas. Entendi. Eu já estava achando que era um negócio... E uma coisa interessante é que nós ainda definimos, criamos junto com algumas seguradoras que trabalham no agronegócio, um seguro de produtividade contra risco climático da CPR, na emissão dentro do sistema. É óbvio que é opcional a contratação dessa pólice, em que se houver uma perda de safra do financiado, do produtor rural, o último credor da cédula é o beneficiário. Então, é um seguro que pode ser, inclusive, acoplado na emissão da CPR, dentro da nossa plataforma. Isso também é uma novidade. Vai poder fazer o seguro para problemas de clima. Problemas de clima. Então, se um produtor financiado por uma revenda de insumos, por um sementeiro ou por um químico, voltando ao exemplo, que se comprometeu a entregar 5 mil sacos em agosto no Mato Grosso, se ele tiver um problema climático, uma perda de safra, se for para o problema climático e aquilo ficar definido, no sinistro, que é um problema climático, o beneficiário do seguro será o último credor, aquele que tem os 5 mil sacos para receber. Muito bom. Vamos a outro intervalo. Já está passando rápido isso aqui. Nós falamos de uma plataforma da CPR Águro, da BBM, que foi lançada recentemente. Já está operando, acho que, em maio, já do que eu li no material lá da BBM. A ideia é começar a operar em maio. Nós estamos muito pouco com o começo de maio, mas, enfim. Nós vamos a um pequeno intervalo. Volto já, já. Ok, estamos de volta. O assunto é a CPR Eletrônica, lançada pela Bolsa Brasileira de Mercadorias. E eu converso com o diretor executivo da Bolsa, que é um dos mentores desse produto. O César, antes do intervalo, falava de um negócio novo, realmente uma novidade muito interessante. Eu vivo falando aqui que o próximo passo para a agricultura brasileira avançar é ter um seguro agrícola, digamos assim. Sim, com certeza. Eficiente, porque produzir já se produz, produtividade alta já tem. Ele só não tem garantia de ter renda. Se ele tem uma desgraça lá, ele quebra. E a CPR da BBM oferece uma opção de um seguro para problemas climáticos. Para risco climático, exato. Mas tem outras coisas que tem nessa... Ela tem também algumas ferramentas. A ferramenta tem alguns serviços especiais. Um outro interessante é que quem está financiando o produtor também, ali na emissão da CPR, ele define as coordenadas geodésicas do talhão onde está sendo produzido, que é objeto do produto, da produção daquele produto que será entregue. Então, quem está financiando, ele também tem condições de optar pelo monitoramento por imagem de satélite dentro do desenvolvimento da safra, no período do desenvolvimento da safra até a colheita. Então, a ferramenta também possibilita isso. Quem financia, verifica diariamente como está o estágio, como está o andamento da lavoura que foi financiada. Atrás de mães, esse negócio aí, essa informática, né? Eu estou preocupado, porque eu estou usando o meu celular. Eu preciso desconfigurar alguma coisa aí, porque eu entro num posto de gasolina, aí eu abro lá e falo assim, o que você achou do posto tal? Aí eu vou na padaria comprar pão, aparece lá, essa padaria tem nota 3,4. Que nota que você dá? Estão me seguindo, cara. Aí o cara vai seguir a plantação de, sei lá do que, de milho, soja. Mas é muito interessante, porque ele financia, define o talhão e a partir dali ele opta por aquele monitoramento. Então, ele tem ali diariamente, ele consegue ver a evolução da lavoura que ele financiou até a data da colheita e evidentemente da entrega do produto que foi financiado. É, isso para seguro é bom, porque o que faz uma seguradora, ela tem que ter informação. E dentro dessa ferramenta, é possível também quem está financiando o produtor pelo talhão verificar se ali é uma área proibida de produzir. Se é uma área de reserva indígena, reserva legal, quilombola, se tem torres de transmissões de energia elétrica. Então, na medida em que se coloca ali o talhão, o sistema mostra para quem está operando o sistema na emissão do documento, ele verifica também essas condições. Até o ZARC da Embrapa é possível também fazer esse batimento dessas informações dentro da plataforma para saber a melhor janela ali, o período de plantio daquele produto que está sendo financiado. Então, tem alguns serviços especiais dentro da plataforma em que os usuários, os agentes que financiam os produtores, eles podem fazer uso. Eu estava pensando o seguinte, o Brasil tem 27 estados, não é isso? E vocês têm mais de 140 corretoras. Está distribuído para o país inteiro. É, na verdade, os corretores estão estabelecidos onde a nossa agricultura é mais pujante. Mato Grosso, Paraná, Rio do Sul. É, mas nós temos corretores praticamente do Rio Grande do Sul ao Ceará, corretores especializados em arroz, em trigo, em milho, em café em Minas Gerais. Enfim, a gente tem uma rede de corretores de algodão, que são mais experientes de uma ou outra commodity, mas, de uma maneira geral, nós estamos muito bem representados no Brasil inteiro. Não, porque são muitas corretoras. E tem algumas que têm filiais ainda, têm prepostos, representantes. Então, é uma capilaridade muito boa. E os corretores, eles não têm armazém, não mexem com isso, não é? Alguns têm. Alguns têm armazéns, outros já têm área de comércio. Nós temos uma... Mas, basicamente, a grande maioria são corretores. E vocês esperam... Tem algum volume esperado de valor aí para o primeiro ano? O Resch, na verdade... Porque a CPR, o César falou no comecinho da tal CPR de graveta. CPR de graveta é um papel que não tem muito valor, né? Acho que não tem valor nenhum legal. Não, valor legal tem. Ele é uma cambial. Se, eventualmente, ele tiver um problema de default, de inadimplência, ele tem a sua condição jurídica de executar o devedor. Só que o que nós estamos propondo são os CPS que têm uma qualidade técnica, jurídica, melhor. Porque nós não sabemos a qualidade dessas CPS de gaveta que existe nesse mundo aí afora, no Brasil. Então, nós estamos propondo a CPR do padrão. De qualquer maneira, são bilhões. São bilhões. Ninguém sabe, ao certo, definir esse número. Alguns dizem que são 100 bilhões de CPR que existem no mercado, 120, isso é 40% do financiamento da safra, 50. Esse número exato, ninguém sabe. Mas, de qualquer maneira, é um número muito grande, é um valor enorme. E a quantidade de documentos que são emitidos também, eu acho que ninguém sabe mensurar isso daí, não sabe. Então, a gente está tentando, a nossa proposta é trazer grande parte dessas CPR que sejam digitalizadas e colocadas dentro do sistema para que a gente possa negociar os produtos que são objetos dessa CPR no mercado secundário. Basicamente é isso, criando um grande marketplace de negócios em que pode haver um fluxo de recursos maior para o financiamento privado da agricultura. Eu acho curioso, é uma coisa, não é a tua plataforma aí, mas eu acho curioso que eu tinha uns trocos lá, eu fui no Banco do Brasil e a moça lá, eu achei curioso, não falei que eu era chegado na área agrícola, ela disse, olha, você tem que, é outro produto. Põe na LCA a letra de crédito, eu vou fazer de boa, porque não paga imposto de renda, isso também financia a agricultura. É, o CDCA, o LCA, o CRA, que é o C-R-A. Então, na verdade, são os documentos principais hoje para trazer fluxo de financiamento para a agricultura. Mas a CPR, ela é o maior lastro para esses documentos, ela também é isenta de imposto de renda. Então, ela serve de lastro para esses documentos. Então, ela é a base disso tudo, que é a emissão primária lá do produtor rural. É onde que o recurso realmente chega no produtor rural é através da cédula de produtor rural. E aí, realmente foi um documento, eu falava muito com, eu dizia que ele era o criador da CPR. O Bob. O Bob, né? Porque é cédula de produto rural, quer dizer, é para chegar na base. A ideia original dela foi chegar na base, né? Sim. Ela já tem 25 anos, né? Foi colocada, foi publicada, a lei foi publicada em 1994. E é um produto espetacular, sempre foi, né? Ela está dentro do direito cambial, ela já tem a possibilidade de executar. Então, é um documento seguro. E hoje é o principal, como eu disse antes, né? O principal instrumento da formalização do financiamento. César Costa, diretor de recursos da BBM. Mais uma vez, o nosso tempo acabou. Para quem quiser ter mais informação, eu não perguntei, mas eu acho que é isso. Se não for, ele me corrige. É www.bbmnet.com.br. Esse é o site institucional da Bolsa. Mas não tem alguma informação lá? Tem lá. Está lá a informação sobre a nossa plataforma de CPR. Tem outro endereço? O site específico é www.boulsaagrocpr.com.br. Está vendo o que eu sou aí? Eu não sabia, eu sou o Zé Mané. Obrigado, César. Eu que agradeço, Ed. Obrigado pelo teu tempo aí. Gente, é isso. Segunda a sexta. Mercado Futuro no ar. Me siga nas redes aí todas, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau. 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 Tchau.